A equipe do GAP do 10º Batalhão receberam informações deste veículo que estava circulando aqui na capital que possivelmente ele poderia ser um veículo clonado e a equipe do 10º Batalhão em patrulhamento na noite desta quinta-feira aqui nas remediações do Verdão conseguiu localizar o veículo dentro dele um passageiro e um homem que se dizia ser um trabalhador de aplicativo ele está aqui no CISC Verdão em Cuiabá olha só, este veículo é roubado, ele foi roubado aqui mesmo em Cuiabá no bairro Boa Esperança, no ano passado, outubro do ano passado ele apenas trocou aqui a placa, ele diz aqui no CISC que o veículo pertence ao irmão dele conversou, desconversou com a polícia, mas acontece que o veículo é roubado, foi recuperado e a gente ligou para a vítima, ela disse que realmente este carro foi roubado na sua residência entraram mais de três elementos na sua residência, roubaram este carro, roubaram caminhonetes e pertences de valores na residência ele estava andando normalmente aqui em Cuiabá e trabalhando com um carro roubado como motorista de aplicativo é isso mesmo, eu também queria saber como é que os aplicativos aceitam uma pessoa andar com um carro roubado cadastrar um carro na plataforma do aplicativo e poder andar como se fosse um carro legal Bom, o veículo roubado este aqui, ele estava trabalhando normalmente aqui em Cuiabá com este veículo roubado, que foi roubado em outubro do ano passado no Boa Esperança, em Cuiabá, uma caminhonete também foi roubada nesta ação e ele trabalhando tranquilamente como motorista de aplicativo aqui na capital Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães Sérgio Lapada, para o SBT Comunidade Com imagens André Rezende, apoio técnico Valdemir Guimarães